O nome de batismo era João Araújo, mas foi por Pato Preto que ele ganhou fama. O apelido vem da cidade natal, São João dos Patos, no Maranhão, que ele deixou para trás para fazer história aqui no Piauí. O caminho escolhido foi o esporte, mais precisamente o futebol. E sendo mais específica ainda, o esporte Clube Flamengo, onde ele foi treinador e comandou a escola de base por mais de três décadas. Os mais jovens praticamente só conhecem Pato Preto por conta desse ginásio, que fica no Mocambinho. O nome do homenageado está assim, meio encoberto pelo grafite. Mas hoje nós vamos descobrir quem foi esse grande incentivador do futebol piauiense. Para isso, a gente atravessa a cidade, do Mocambinho, vamos até o Promorar. Atrás de um homem que tem sangue rubro negro, correndo nas veias. Está no Flamengo do Piauí há mais de 50 anos e conheceu como poucos o saudoso Pato Preto. Para nos ajudar a conhecer quem foi Pato Preto, nada melhor do que o seu Raimundo, seu Raimundo Soares do Flamengo, que já está no Flamengo há muitos anos. A sua história se confunde com a história do Flamengo, que também se confunde com a história do Pato Preto, não é mesmo? É correto. Você veja bem, eu cheguei no Flamengo em 65, eu tinha na faixa de uns 13 anos. Eu tinha um irmão que era o cozinheiro do Flamengo e ele foi me buscar para me morar com ele, porque a gente no interior era muito carente e eu vim morar com meu irmão no Flamengo. Aí de lá eu já encontrei o Pato como treinador da base do Flamengo e dali para lá eu fiquei acompanhando o Pato, trabalhando com ele. Ele me ensinou eu trabalhar com ele, aí eu aprendi nos períodos que ele não podia escalar o time, eu escalava e eu aprendi. Foi daí que eu aprendi a trabalhar com o futebol, foi por intermédio do final do Pato Preto. Quem era o Pato Preto? Como ele era pessoalmente? Ele era muito rígido, ele era brincalhão? Ele era muito rígido, além de rígido também ele era brincalhão. Mas ele foi um treinador que revelou muitos jogadores, muitos talentos no futebol do estado do Piauí. E ele tinha o dizer, ele chegava, reunia os jogadores dentro de campo, os garotos, no meio do campo e perguntava qual era a posição de cada jogador. Aí quando tinha um jogador que era bem inteligente, dizia qual era a posição. E tinha uns que dizia assim, eu jogo em qualquer uma. Aí ele dizia assim, não, pois sente ali porque qualquer uma que joga é a bola, ela corre o campo todinho. Aqui dali os meninos abaixavam a cabeça, mas ele tinha um coração muito bom, aí ele mandava sentar e depois ele mandava os meninos virem de retorno para poder treinar. Ele era um homem que todos nós conheciamos como era o tipo dele, de quem era a maneira que ele era, mas ele era uma maneira que ele não se portava com isso. Agora ele era uma pessoa, ele era muito zangado, ninguém mexia com os brilhos dele não, porque ele ia em cima, mas muito respeitado por todas as grandes pessoas dentro do futebol do Piauí, pelo próprio Carlos Sá, Dino de Castro, doutor Jesus Elias Taja, o pessoal da federação, ele tinha um laço de amizade muito grande com esse pessoal que era fora de sério. Muito respeitado o final do Pato Preto, muito respeitado. Pato Preto morreu em 1994, vítima de complicações de diabetes. Tinha só 45 anos de idade. Assim que assumiu a gestão do Flamengo na época, o Avelino Neiva, ele assumiu o comando do Flamengo, foi quando o Pato Preto adoeceu e ele deu todo o conforto, ele deu todo, ele fez de um tudo para poder salvar o Pato Preto. Mas infelizmente a doença do Pato foi uma doença muito complicada e não teve jeito de ele salvá-la. Foi um grande amigo também. Foi um grande amigo, um grande irmão, foi uma perca que eu tive dentro do Flamengo, eu passei muito tempo sofrendo essa perca, porque parecia dois irmãos gêmeos, porque na onde ele estava eu estava com ele, a gente sempre andava junto e aquilo ali me deixou uma saudade. Eu ainda hoje tenho muita saudade do Pato Preto, quando eu estou jogando, eu sempre me pego com ele. Eu pego com ele, eu digo, você era tão querido no futebol, todos os times que eu ganhava, agora eu estou prestando em você, venha me ajudar aonde você estiver. Sempre eu me pego com ele. Você acha que a memória dele dentro do futebol, dentro da importância que ele tem para o futebol piauiense, é preservada ainda? A gente vê que tem um ginásio que leva o nome dele, mas pouca gente conhece a história de quem foi realmente o Pato Preto. É, você falou uma coisa muito séria, uma coisa que você falou muito bonito, porque a gente hoje, a gente tem que ser lembrado em vida, depois de morto ninguém lembra. O Pato Preto foi esquecido muito rápido, muito rápido. Para quem era ele, ele foi esquecido muito rápido. Fizeram um ginásio no nome dele lá no Mucambim, mas a gente dificilmente veio falar, ninguém sabe, nem se está tendo jogos lá no ginásio, se o ginásio ainda está em condições, se não está acabado. Eu acharia que essas pessoas nunca se esquecessem, todos os anos fizessem uma coisa em homenagem a ele, porque ele merece. Ele não merecia só quando ele era vivo, não. Ele merece hoje, fora do nosso laço, fora da gente, mas ele merece todos os anos ser relembrado. Nos despedimos de seu Raimundo, despertando lembranças que deixaram olhos marejados e o coração cheio de saudades do amigo Pato Preto. Legenda Adriana Zanotto